Bom dia para todos vocês. Agradecer o convite feito pela Valéria para poder participar desse curso da Unique Rio. É a oportunidade de dialogar com vocês, conhecer vocês também e aproveitarmos essa ocasião para discutirmos um pouco alguns tópicos relacionados ao contexto contemporâneo da Organização das Nações Unidas e as possibilidades de ação que nós temos à nossa disposição. Quer dizer, o objetivo dessa nossa conversa é não só falarmos sobre a Organização das Nações Unidas, que, salvo tanto, vocês tiveram uma boa palestra apresentando os principais órgãos da Organização das Nações Unidas, mas o nosso objetivo hoje é avançar um pouco nas possibilidades de discussão sobre a eficácia da organização, sobre a legitimidade da organização das Nações Unidas e também sobre o papel dos novos atores desse novo contexto. Por que isso? Porque geralmente, quando se estudar a ONU, o direito internacional, as relações internacionais, isso era sempre visto como um assunto de interesse maior daquelas pessoas que iriam atuar estritamente na estrutura estatal. ou seja, aqueles que iriam ser diplomados, que iriam se preparar para o trabalho de público grande. De modo que essa possibilidade, esse horizonte profissional é muito restrito, já que, para se tornar informado, o número de vagas é bastante reduzido, se compararmos ao número de pessoas que têm pretensão de atuar ou ter alguma vida internacional. Se no passado, portanto, isso era um bisestímulo, hoje nós vivemos em um contexto bastante diferente, onde é possível você ter uma atuação internacional, onde é possível você se envolver em algum projeto de missão internacional, sem necessariamente precisar de passar pelo trabalho de atuação internacional, ou ser diplomado, enfim. É o que, de certo modo, é bastante estimulante e animador, já que, cada vez mais, eu me deparo com uma geração, com as novas gerações que cada vez surgem, com esse desejo, esse pedoro, para ter uma atuação para além de um deles. A despeito de recebermos todos um ser de nacionalidade, portanto, sermos brasileiros, nada mal, né, no país que, principalmente, está na borda, depende de todos vocês, né, para que todas essas promessas de desenvolvimento também se realizem. Mas é importante também, e é uma questão de escolha, de adotarmos uma postura que não seja tão excessivamente, na minha opinião, nacionalista. já que, com uma série de desafios internos, e mesmo da própria população brasileira, estão muito relacionados aos desafios que precedem as fronteiras. Então, nós saímos de um paradigma de reflexão sobre as relações internacionais, e sobre o direito internacional estruturado dentro de uma lógica estatal, dentro de uma lógica de predominância do Estado, e, portanto, todo referenciado na dinâmica interna, na dinâmica nacional, na estruturação dos interesses nacionais, que, evidentemente, ainda são predominantes, são muito fortes, né, eles estão aí. E, como, por exemplo, quando eu falo desse paradigma referenciado na figura do Estado, por exemplo, é naquele, um exemplo que eu posso dar, é referenciado na ideia do Estado nacional, como se cada Estado tivesse uma única identidade nacional, uma identidade cultural. E, cada vez mais, nós nos defundamos com Estados plurinacionais, no sentido sociológico do que eu, vamos dizer assim, Estados que acolhem em seu território vários, várias nações. Quando a gente fala, por exemplo, Estados que recebem uma grande leva de imigrantes, ou de refugiados, ou Estados mesmos que se estruturam dentro dessa realidade de diversidade cultural, então, esse já é um contexto mais evidente hoje, e que, de certo modo, põe em xeque essas ideias de um Estado nacional, um Estado identitário, como se cada Estado, ele tivesse uma cara, como se cada Estado tivesse o seu modo de pensar, cada vez mais menos que isso é diferente. Nos Estados Unidos, hoje, se confronta com uma população na Espanha cada vez maior, o Canadá, o Brasil, países, as Américas, como todos, são países de forte imigração. Você tem hoje, no contexto europeu, o crescimento da população muçulmana, asiático, o mundo inteiro. Então, se antes pensávamos o mundo a partir dessa ideia de nacionalidade, do nacional, seria interessante a gente avançar um pouco essa hipótese e considerar que, no século XXI, a figura central para pensarmos o mundo, ou as duas figuras centrais para pensarmos o mundo, não é mais a ideia do território estatal e do nacional, mas a ideia do estrangeiro e da fronteira. a figura do estrangeiro, que somos todos nós, em alguma medida, porque se intensificam os intercâmbios de pessoas, as reagens, os fluxos das pessoas, então nós também somos estrangeiros em algum momento, ou assumimos esse patrão, e a fronteira como símbolo dessa nova unidade, o lugar onde há o intercâmbio, onde há a transição, onde há a passagem da condição internacional para estrangeiro, por onde seguem os fluxos de todos os tipos, os fluxos de pessoas, de metradorias, de capital, de conhecimento, de cultura, de doenças, de tráfico, de crimes, e é justamente aí, na linha de fronteira, onde os países, eles são levados a se darem as mãos, ou a cooperarem um pouco mais, para resolver uma série de problemas que passam pela fronteira. A fronteira passa a ser, nesse século XXI, o símbolo determinante para pensarmos os desafios, e como resolver esses desafios, desde o nosso século. E por ser o símbolo determinante, dele surge a figura do estrangeiro, porque no momento em que estamos, e nos situamos na fronteira, somos potencialmente alguém que pretende cruzá-la. E ao cruzá-la, deixamos de ser apenas o nacional do país, para ser o estrangeiro em outro país. Vejam, são categorias, ou pelo menos ponto de vista, diferente de se pensar os problemas da humanidade, mas, todos eles, em alguma medida, ancorados na lógica estatal. Isso eu falo que não deram, porque é o Estado. Isso eu falo o estrangeiro, porque é o nacional. E o nacional, como aquela figura, que recebeu um carimbo, de identificação, por parte de algum Estado, que visse esse atendimento. Antes mesmo, você não teria opção de escolha. Claro que as possibilidades, depois, há todos os critérios determinados pelo Estado, de você, como se tratou, a nacionalidade, ou outra, mas em princípio. quem aqui, todos aqui são brasileiros, e algum aqui, você? Colômbia. Colômbia. Mas nasceu na Colômbia? Você pode ser o critério, mesmo, no Brasil. Tá. Provavelmente, lá deve ser o critério, também, predominante, como no Brasil, né? Que nasceu na Colômbia, é colombiano. no território colombiano, enfim, então você também não teve a opção de escolher, né? Nasceu o Estado já, disse, esse é meu, para efeito de segurança nacional, né? Se eu precisar, né? De gente para me defender, né? Mas, até que ponto isso, também, será sustentável, nos faixos de 100, 200 anos? Será que essas identificações, elas serão identificações, nesse nível, de, de afinidade cultural, né? Não sabemos bem ao certo. É claro que essa imagem, da figura nacional, tá muito relacionada, né? A toda uma construção do Estado pra isso. O Estado, ele opera para que estabeleçamos essas identidades. Hoje, aqui, com exceção do nosso colega, que é colombiano, não é isso? Seu nome é? Andrés. Andrés? Com exceção, mas, enfim, você, como colombiano, provavelmente, se sente super identificado com a cultura colombiana, e o Estado, nesse caso, teria sido exitoso, né? E criar essa identificação. Já os demais aqui, provavelmente, nós não cegamos, né? Que somos brasileiros, né? E que nos identificamos com uma série de traços, né? culturais, na ideia de Brasil, né? Eu sempre costumo dizer isso a título de uma brincadeira, né? Quando estamos, muitas vezes, lá fora, no exterior, aquela coisa tona, né? E aí, a gente se depara com um brasileiro, nem conhece, descobre que é brasileiro, é aquela festa, né? Não, é brasileiro, já chama pra, né? Pra tomar um café na sua casa, não sabe, inclusive, que pode ser um tapicante, né? Mas não interessa, né? Então, já começa aquela história, o brigadeiro, o baraná tártica, né? O beijo condensado, recebi tudo isso da minha mãe, ela mandou a descorrida. Então, né? O jogo do Brasil, aí, todo mundo se une, se mata, se esguela, né? Sobretudo, quando é contra a Argentina, aí, o problema, o marco, o futuro do Mercosul, fica meio condicionado a isso, né? O problema do futebol, né? Então, isso mostra, né? Que o Estado, de certo modo, ele conseguiu criar essas identificações, mas são identificações complicadas, Imagináveis, né? Nós nos... Que não se nega à existência dela, mas é preciso ter uma certa consciência, né? De que isso se dá dentro de um contexto de identificação cultural, que não necessariamente deve ser colocado como o que é igual e aquilo que é diferente. E, às vezes, nós colocamos nesse dia, o outro, o outro que é diferente, o outro que é estrangeiro. Ser estrangeiro é estranho, tudo aquilo que é estranho nos assusta, tudo aquilo que é estranho pode ser uma ameaça, tudo aquilo que é estranho, né? Nos causa, inicialmente, um certo, um certo, uma resistência, né? Um certo demor, a própria figura, o homem estrangeiro, ele já gera uma série de conotações que precisa também ser discutido aí. Então, quando eu falo dessas questões iniciais, eu quero, na verdade, inicialmente, envolver a vocês, envolver vocês, para pensar o contexto internacional como pessoas que fabricam os conceitos e os esquemas de pensamento que orientam a nossa interpretação do mundo. Durante muito tempo, sobretudo, quando eu fui estudante, estudava direito internacional, relações internacionais, isso me incomodava um pouco a ideia de que quem agia, o fator principal, quem agia, o que fazia, quem declarava guerra, quem declarava paz, era o Estado. e aí eu disse, bom, tudo bem, é um nível de análise completamente compreensível, claro, mas o Estado, ele é formado com quais elementos? Pouco, território e soberania como qualificativo importante, foi? Nação? Nação, a gente pode, enfim, claro, tem algumas instituições, mas pouco, em alguma medida, é um conceito mais amplo, porque dentro do próprio país, do próprio Estado, podemos ter várias nações, no sentido sociológico do termo, mas na ideia de nacionalidade atribulada ao Estado, sem dúvida, mas um pouco abrante também do estrangeiro, território, que estão no território soberano, mas tem um outro aí, o governo, o governo, o governo, quem cria, quem aplica as regras, as instituições, enfim, e o governo não é uma entidade abstrata, é um grupo de pessoas que estão no poder e decidem, não é? Então, quando falamos em Estado faz isso, Estado faz aquilo, estamos falando de vocês, de pessoas, como vocês, de indivíduos que disputaram o poder, alcançaram o poder daquele Estado, estão tomando decisões, seja, seja, se alcançaram esse poder pela via democrática ou não, mas estão tomando decisões, então são indivíduos, são pessoas que, supostamente, representam o conjunto da população, que representam a maioria dessa população, do ponto de vista da vontade, recordando que estimaria as decisões desse governo, mas são indivíduos. então, é preciso resgatarmos um pouco essa dimensão para pensarmos o direito e as relações internacionais e as instituições internacionais. Que dimensão é essa? Essa dimensão que é geralmente desprestigiada, por quê? Porque não é considerado um ator, ou pelo menos, seguramente, não é, não é um conceito de só, é um debate, é um sujeito de direito internacional, mas pode ser um ator e é um ator importante, sobretudo, quando atua coletivamente, que é o indivíduo. Então, eu tenho, cada vez mais, tendido a fazer uma reflexão das instituições internacionais, relações internacionais, do direito internacional, a partir da perspectiva do que o governo. Aí você vai dizer, ah, mas quem, por exemplo, assina tratados internacionais, são, são os Estados, não é um indivíduo, perfeito, formalmente, é isso, o Estado, ele tem o poder, competência para assinar tratados internacionais. Mas, nós, não devemos nos contentar apenas com esse nível de análise formal da dinâmica internacional, porque não existe, alguém aqui já viu um Estado andando por aí, não, não tem como, então, que houve a mão de alguém que representa aquele Estado que assinou o tratado, não, e que ele ali está definindo alguns interesses, às vezes, nem é o interesse do povo. então, você tem novamente a figura do indivíduo como representante do Estado, o indivíduo que é refugiado, o indivíduo que é imigrante, o indivíduo que é nacional, o indivíduo que é de comata, que é cônsul, assumindo diversos papéis no contexto internacional. Então, o espaço internacional, ele está aí, ele nos alcança ou nós alcançamos ele, mas ele faz parte cada vez mais da nossa vida como cidadão, e esse é um ponto importante. como fazer com que a dinâmica internacional, a agenda internacional, os temas internacionais passem a, de certo modo, inserirem na agenda do indivíduo e todos nós, independentemente de termos estarmos ou não trabalhando em uma organização internacional, uma organização não governamental que tem uma organização internacional. essa percepção, esse salto cognitivo é que ainda não temos, não conseguimos dar, porque ainda estamos referenciados em pensar os problemas e a nossa vida, o nosso contexto público, e obviamente a fé que se a memória normal aconteça a partir dos constrangimentos, dos desafios que nós temos dentro do nosso horizonte de possibilidades que está ao alcance de nossa visão. o problema é alargar esse campo de visão. Nós nos ocupamos muito mais daquilo que está visível, portanto, onde há visibilidade do que propriamente mesmo daquilo que está no espaço de visão, ser quase visionário, que é avaliarmos aquilo que eu não estou vendo aqui concretamente, mas eu sei que este fato ele me alcança. Aquele fato que ocorre em tal país ele diz respeito a uma medida na minha vida aqui, na dinâmica, no sistema econômico, nacional, internacional. Então, esse é um aspecto importante de uma análise e que muitas vezes está um pouco falha aí. E tem a ver com um aspecto, com um outro desafio que as instituições enfrentam, no caso a ONU sobretudo, que é a participação da sociedade civil. Essa discussão sobre a participação da sociedade civil com a Organização das Nações Unidas está muito relacionada a um debate sobre o térmice de legitimidade da ONU. será que, de fato, a ONU representa os anseios do conjunto da humanidade, dos povos de todas as nações, como diz lá no seu preâmbulo da Carta de São Francisco? O debate da legitimidade da ONU pode ser um debate também referenciado nos interesses dos Estados, e aí, quando a gente vê todo o debate sobre o Conselho de Segurança, sobre a Recomendação Pé-Geral, em alguma medida você tem os interesses dos jogos de poder dos Estados, isso é um certo momento. E, por outro lado, você tem um problema de legitimidade da ONU em relação à participação de outros atores envolvidos na própria organização. Cada vez mais, as organizações não-governamentais passam a ter uma participação interessante, em que embora não tem o poder de decisão, mas são consultados, participam das reuniões, ainda que muitas delas, a grande maioria delas, não possam opinar. E esse também é um fato novo, e precisamos encará-lo numa perspectiva ampla de visibilidade, olhando para trás, presente, e imaginando como pode ser o futuro. Então, vejam, no século, não vou fazer nenhum ano, estudo cronológico e detalhado, mas só para a gente fazer em grandes linhas um mínimo raciocínio a respeito desses desenvolvimentos do sistema internacional. No século XVIII, aliás, antes disso, vocês nós encontramos, na transição da Idade Média e da Idade Moderna, toda uma discurma entre o Estado e a Igreja, por uma certa hegemonia sobre os poços, sobre as pessoas, sobre as mentes, sobre as ideias circulantes. Podemos dizer que, em determinado momento da história, o Estado venceu essa batalha. Não é isso? Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu crio as ervas e eu digo o que é direito. e o meu direito será aplicado no meu território e quer o indivíduo acredite, palavra que eu tenho exemplo de proposta, ou não no meu Estado. Se ele não acreditar, azar. Eu vou lá, aplico a regra igual, se ele não se adaptar ao modelo de conduta desejado por meu Estado, vai ser preso ou vai sofrer uma sanção que pode acontecer uma pena de morte. E você, Igreja, faz o seguinte, continua criando as tuas regras, só que o teu direito vai ficar dependendo apenas do indivíduo. Se ele acredita no teu Deus, problema dele. Se ele não acredita, também não vou obrigar ele a acreditar. Isso, claro, eu estou falando nos Estados lá. Nos Estados onde a religião faz parte da própria estrutura do Teatro, de poder do Estado. Mas eu estou, claro, eu estou falando também um pouco aqui em termos esquemáticos. Então, o Estado, ele assume o controle do mundo, faz com que vejamos o mundo a partir de um mapa político. Isso é muito interessante também, quando a gente pensa no mundo, a gente já pensa no mundo dividido dentro da estrutura política soberana. dificilmente alguém para apresentar um mapa-mundo e das religiões, a gente vai trabalhar com esse mapa-mundo e das religiões que existem, estudos e tal, ou o mapa-mundo das línguas. não é verdade? A gente imagina o mundo, a gente nem vê o mundo tal como ele é. Do ponto de vista objetivo, concreto, nós o vemos com o livro do Jorge no Estado. A gente pensa um mapa-mundo, já sabe onde está o Brasil, não é verdade? Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Argentina, os países europeus, a ilha de Palau, todo mundo sabe onde fica. Mas a gente vê o retrato do mundo, a imagem do mundo como um mundo de Estados. Então, o próprio Estado, ele se encarrega de fazer com que vejamos o mundo assim. Então, no século XVIII, você tem um processo de 17, 18, o Estado como uma dor dominante, predominante do sistema internacional. Vejam, só que no século que vocês viram ontem provavelmente com a professora Valéria, no século XVIII, ou XIX, vamos ter as primeiras organizações internacionais que mais foram elas. Vocês viram aqui a União Apostal que é a UIT. Não é isso? Lá no Internacional Telecomunicações, que é uma organização ainda hoje muito importante. Ela define hoje temas relativos à internet, manda larga, temas relacionados a satélite, todas as comunicações hoje modernas que se discutem hoje, que estão sendo debatidas na UIT. Depois até vou falar de uma outra questão de outra estrutura que acentuou o papel do indivíduo ser mais profilado. o surgimento dessas duas organizações era muito curioso porque podemos dizer o seguinte, que são as duas primeiras organizações com vocação mundial e de caráter técnico. Então, não envolve questões políticas maiores. Atenção aí, a todos os debates, mesmo as organizações técnicas, elas não têm um fundo político. Acredito que sim. As coisas não são tão inocentes assim. Mas a possibilidade de consenso desse tipo de assunto é importante. É maior do que os assuntos relacionados a temas como direitos que envolvem valores, recepções, crenças, tal. Neopostal universal, circulação de correspondências, regramento de oficina, por aí vai. E antes dessas duas organizações eram os estados com esse acordo bilaterais que faziam esses acordos. Isso tornava tudo muito custódico e demorado. Agora, isso é muito sintomático do fato de ressurgir essas duas organizações que talvez tenham sido responsáveis por impulsionar o processo de comunicação maior no sistema internacional entre os diplomatas e os próprios povos. Mas vejam, o Ribon Marron, ele acentua dois critérios importantes de participação do sistema internacional. Desses dois, ele na verdade se abraça a um deles. Quais são esses dois critérios que para são determinantes para que o país possa participar do sistema internacional que é uma participação efetiva? O primeiro é capacidade militar. Se você tem armas, se você tem condições de se defender e defender os seus interesses que eventualmente pode significar atacar o outro, você de fato como atacar como uma possibilidade disso acontecer e o outro perceber essa possibilidade que o outro saber que você tem condições de se defender e se proteger e eventualmente se expandir no sistema internacional então você participa efetivamente do sistema internacional. Você joga o jogo. O que você diz e o que você faz é levado em conta pelos demais. e o segundo critério, o segundo amor é a comunicação. Você participa do sistema se você tem a capacidade de se comunicar nele e com ele. Claro, não estamos falando apenas daquela comunicação de que um presidente de um país um estado débil um estado falido se pronuncia na internet ou seja não é essa comunicação não é essa possibilidade de comunicação que o no meu entendimento fala. É a possibilidade de comunicação em que você é efetivamente ouvido às vezes até você não tem nem intenção de comunicar algo a alguém mas pelo fato de você tomar uma decisão interna como por exemplo aumentar o orçamento público para as forças armadas ou diminuir o orçamento para as forças armadas essa é uma mensagem não necessariamente a mensagem que você está dando para o mundo uma decisão interna do governo que limitou ou ampliou o orçamento militar ponto mas o mundo atento a essa documentação pode ler isso de diversas formas quando é antigo que o soviético começou a reduzir o seu orçamento militar da vacidade de que? Que não estava suportando mais as despesas com toda a estrutura militar e que não tinha recursos para sustentar estava sendo funcionado estava passando uma mensagem se o Brasil agora de uma hora para outra aumentasse o seu arsenal militar absurdamente provavelmente seus vícios da América do Sul não iriam gostar tanto que a política de segurança nacional é uma política de desflação o Brasil acompanha como está o arsenal militar na América do Sul e procura subir só um pouquinho para apenas dizer não vamos criar aventuras territoriais aqui na América do Sul também não temos intenção de invadir ninguém então fiquemos assim é também uma capacidade uma comunicação indireta mas claro que aqui no meu exemplo não foi muito bom que eu associa questões militares mas não podemos negar por exemplo todo o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos que ele faz internamente por exemplo a nação todo mundo vai ouvir para saber quais são as prioridades ele falou qual é a agenda todo mundo quer saber o que pensa em situações políticas da China na área de comércio que por aí vai não tem capacidade de invadir a comunicação é importante nesse sentido e uma comunicação também como capacidade de cooperação de participar de iniciativas globais de participar de iniciativas conjuntas então esse é um critério importante para o amor não é o determinante como o bom realista é o da força pérdica mas é interessante perceber que as duas primeiras organizações internacionais foram no âmbito da publicação então viu-se ali a necessidade de o que? de ampliar o diálogo na nossa vida né provavelmente uma série de conflitos anteriores mas mesmo hoje enfim talvez com a possibilidade menor de acontecer ocorreram esses conflitos em virtude mal entendidos né de uma comunicação falha né claro que vejam não se tinha né antigamente a possibilidade de hoje de resolver tudo na mesma hora então se há um desentendimento você liga né como na época da agrafia o famoso telefone de pênis da ligação de régua do presidente dos Estados Unidos do presidente da nossa vida porque questões de segundos ou minutos poderiam ser impunilantes no calor na hora não disparam o diesel aí e vão em frente né então imagina lá atrás né se tomava decisão demorada dívidas pra poder né uma diplomática representante chegar no seu país conversar com o representante daquele estado saber se ele está de acordo o representante uma dinâmica lenta então com a evolução da imprensa surgimento do telefone isso tudo mudou é feito a internet o impacto que a internet causa hoje então a otácia das duas organizações elas foram importantes só no século XX é que vamos ter aí as tentativas de organizações internacionais especificamente voltadas para a manutenção da paz e segurança internacional por quê? porque eles se deram conta de que esse tipo de assunto não dá pra defender da boa vontade dos estados havia um conflito entre dois estados na verdade vencedores e vencidos sentavam a Deus e negociavam um tratado claramente desfavorável ao município esperava que ele cumprisse o acordo o vencido e geralmente nos termos como o tratado como se fosse uma sanção ou seja uma punição evidentemente que isso era a semente de um outro conflito que bastava o vencido adquirir um pouco mais de musculatura e recuperar sua situação anterior que ele queria depois tentar rediscutir os termos do contrato isso ocorreu na primeira da segunda guerra talvez um dos raros exemplos em que a população alemã quisia de esporte em virtude do tratado diversário extremamente punitivo para a Alemanha mas como vocês provavelmente viram ontem a Liga foi um fracasso por uma série de razões mas não podemos dizer que foi uma experiência íntima porque ela de certo modo plantou uma série de bases para o surgimento da ONU mesmo a partir dos seus fracasos então o fato desses jones que terem que ser tomados na Liga com o consenso de unanimidade em todos será algo que paralisava isso mudou como o conselho virou na ONU com uma estrutura de um consenso de segurança dos cinco grandes lá que por um com a preocupação do Estado criou-se um poder direto naquela altura o Stalin eu tenho a impressão que na conferência de alta ele já tinha percebido que ele era minoria mas a China não tinha tido ainda a revolução comunista ele disse bom como sou minoria desse grupo aqui de elite melhor sugerir um poder de veto porque senão os quatro vão se voltar contra mim é quando eu fico então foi uma sugestão do Stalin mas com uma perspectiva bastante realista olha nós somos de cinco grandes nada naquele contexto já estava completamente ao transgredos então vamos definir as bases do que vai ser essa ordem internacional essa ordem internacional a semelhança das nossas pretensões da nossa visão de mundo etc então a liga é o fato de ela não ter essa essa decisão qualificada também para jupor o fato também de não ter dentes de não ter possibilidades de executar as suas decisões paralisou também a liga das nações isso foi um exemplo que os países escolheram alterar a ONU estrutura de sanção um pouco mais eficaz a liga das nações já teve uma preocupação com os refugiados interessante a gente sempre mencionar isso que foi no final do início do século passado não faz tanto tempo assim que o império turco otomanos se desequipulou então havia um império turco até lá o nosso húmero também então você teve aí não só em decorrência dos conflitos mas também do fim desses impérios todo o problema a ser ministrado em relação a essa população e a liga teve uma preocupação com o controle de armamentos controle de autos então a agenda da liga das nações é uma agenda que não se explodia apenas a uma relação de idealização de reparação por parte do vencido aos danos causados contra os sobre os vencedores no estilo do tratado de paz anterior que as partes da liga era de centavo negociava o tratado que às vezes até nem impunham reparações do parte do vencedor ao vencido mas enfim foi também ele que estava jogando uma série de danos então nesse caso a liga civil é uma experiência fracassada porque não conseguiu evitar a segunda guerra mundial mas não podemos perder de vista o que? que é uma primeira experiência dos Estados da tentativa de sob bases de cooperação criar uma estrutura para manter a paz e segurança internacionais ou pelo menos para se dedicar a esses temas de conflito dentro dos países foi a primeira que a experiência da segunda guerra de certo modo fez com que os países quisessem avançar um pouco mais nessa experiência que eram reticentes em virtude do fracasso da liga o próprio dos Estados Unidos eram ainda extremamente isolacionistas mas a segunda guerra ficou mais claro para eles que agora a distância já não era mais com a garantia de segurança da integridade territorial norte-americana então mudou-se a perspectiva e portanto criou-se a operação das Nações Unidas como vocês viram no encontro anterior vejam portanto é uma tentativa poderíamos dizer uma segunda tentativa mas uma segunda tentativa que se insere em um contexto muito específico nós poderíamos até dizer que a primeira e a segunda guerra mundiais no fundo da eleição com a guerra um conjunto muito implicada na outra uma em consequência da outra do mesmo jeito que a ONU de certo modo é uma extensão uma experiência fracassada mas segue no rastro mesmo de uma tentativa que nasce em 1919 e que vai desembocar em 1945 com a Carta de São Francisco que está aí até hoje bom então o que acontece é no século XX sobretudo que este novo ator que se chama Organizações Internacionais passa a ter um papel cada vez mais importante e se proliferado então a gente sai do contexto que é a igreja depois de igreja o Estado o Estado não chega pra lá na igreja cria uma organização internacional e no século XX as organizações internacionais se multiplicam e tornam-se atores inegáveis no contexto internacional então não só o surgimento da ONU que foi importante para a estabilização de uma certa ordem internacional para a gestão do processo de descolonização finalização desse processo de descolonização que também começou com a liga mas a liga na verdade foi toda a descolonização dos territórios colonizados pelos países vencidos mais uma vez então no âmbito da ONU não é que há um processo de descolonização amplo e a partir disso novos organismos novos organismos internacionais surgem organismos especializados então você tem toda uma arquitetura institucional pensada para a economia mundial o FMI para a manter a estabilidade da moeda o Banco Mundial para financiar os países excluídos pela guerra inicialmente depois do Banco Mundial até mesmo o FMI começam a mudar as suas as suas adquisições o FMI passa a conceder ajudas não era ver o papel oficial do FMI e ajudas condicionadas o Banco Mundial faz isso também então para você receber ajuda internacional você precisa reduzir a taxa de mortalidade colocar mais crianças na escola etc etc e uma organização internacional do comércio que foi lançada com este nome a OIC que na verdade só vai surgir mais adiante como a Organização Mundial do Comércio fechando uma arquitetura institucional para o modelo econômico por exemplo o contexto político vai surgir um OTAN de um marco que apresentava de certo modo os interesses dos países desenvolvidos capitalistas e contrariamente ao OTAN surge o Pacto de Vascovia dos países comunistas que com o fim dessa divisão ideológica do mundo perde seu sentido a OTAN ensaia era uma ação muitas vezes ensaia não às vezes ela passa por cima da ONU os conflitos recentes agora contra a gente o caso da Lívia se não conseguir avançar na ONU então o Conselho de Segurança leva-se a OTAN você tem os organismos internacionais de integração regional o surgimento da União Europeia como organismo internacional e isso é um fato extremamente relevante porque ele construiu extremamente complexa integração de Estados no contexto de países que vivem anos de conflitos quando a ideia do nacional é muito forte da língua nacional é muito forte e que separam um projeto de integração extremamente exitoso que envolve órgãos com competências supranacionais acima dos Estados em alguns domínios soberanos na altura e os Estados europeus consentiam isso aí então você começa a ter uma rede de organismos internacionais onde antes poderíamos imaginar ser uma ação de Estados que tudo podiam e queriam provavelmente por intermédio de uma organização das Nações Unidas estabelecer e expandir uma ordem internacional a sua imagem de semelhança hoje muitos organismos internacionais possuem uma força que se torna irresistível em relação aos Estados verdade que os poucos ainda dão as cartas mas até que ponto continuarão dando as cartas e até quando continuarão dando sozinhos os novos Estados também querem dar as cartas cada vez mais então os Estados ainda estão lá são atores importantes mas não todos isso é muito importante quando a gente fala de Estados Estados no nosso que a gente que queriam se não vier dinheiro por fora não constrói e muitos até dependem da atuação de ONGs em determinado momento tive que dar um curso em Moçambique e isso também foi muito claro o papel das ONGs, a população confia mais nas ONGs lá do que no Estado o que considera Estado comum o dinheiro de um aluno que vai para o governo eles acham, a avaliação deles porque a contribuição de valor do Estado não está em campo as pessoas que eu conversei que aquele dinheiro não chega na população por conta do elevado de corrupção já as ONGs que se pretendem trabalhar lá o dinheiro que eles têm investido nelas as ONGs elas fazem o trabalho que eles conseguem viver então você veja a percepção como já é diferente e que depende de ajudas internacionais depende de dinheiro para mandar seus diplomatas para as alunas internacionais daí os grandes grupos representados por alguns poucos países com o Brasil que representa vários interesses muitas vezes nas mesmas negociações o grupo de 77 uma coisa toda então alguns poucos países que têm condições econômicas de manter o seu exército da paz que são diplomatas expressão muito terrível mas representam os países que não têm condições de negociar os interesses dos países também então você começa a ter uma espécie de delegação vai lá e depende do governo de interesse também já que não tem condições de estar em todas as escolas internacionais então há países e há países então há organismos internacionais que têm um papel significativo no espaço internacional e que também são muitas vezes mais fortes, mais poderosos e influenciam muito mais no conjunto do universo enorme de estados que existem e aí o que acontece na segunda metade do século XX quais são os atores que começam a ingressar no sistema internacional que antes não tinha essa força toda falamos de estados surgindo as organizações internacionais qual a interação desses organismos internacionais e na sequência o Brasil acaba representando outros países que não têm condições de negociar mas como representar outros países a gente acabou de descobrir ontem que a ONU não é democrática as uniões da ONU não são democráticas como um país do Brasil consegue representar outros países mas não existe democracia na própria instituição a pergunta dela é como se dá essa representação de um país em relação aos outros se a ONU não seria um organismo democrático essa é uma excelente questão e até porque inicialmente a gente deveria até discutir e aí seria um outro debate a noção aí como interpretar a noção de democracia no contexto da ONU porque se a democracia dos estados será que isso também representa a vontade do conjunto da humanidade é muito complexo essa representação é a cidade dentro de relações de interesse e é bastante fluido então você tem grupos dos países agrícolas entendeu? grupo dos países o hemisfério sul então vocês eles são bastante diversos então os países pequenos que não tem essa capacidade de por si só se depender os seus interesses eles só se identificam os termos de debate as posições das partes e se filia ou se alia aquelas partes que dependem os interesses que vão mais beneficiar eles e aí é todo o processo de negociação não é nada democrático no sentido de ter uma discussão democrática vamos seguir em conjunto como vai ser a distribuição dos recursos naturais como vamos fazer o problema da alimentação no mundo do comércio internacional nada disso por exemplo uma questão interessante que as vezes a gente não percebe a organização mundial do comércio a organização mundial do comércio é um mobilismo é uma estrutura institucional normativa é um quadro normativo para os estados estabelecerem relações comerciais no plano internacional a organização mundial do comércio portanto ao estabelecer esses padrões normativos espera que isso tenha como reflexo positivo o desenvolvimento das nações mas não é objetivo da ONU por exemplo promover o desenvolvimento no sentido de as ajudas públicas fazer uma crítica desculpa da OMC fazer uma crítica da OMC fazer uma crítica da OMC de que a OMC não promove o desenvolvimento no sentido de conceder ajudas internacionais é uma crítica meio vazia porque não é objetivo da OMC isso não está no seu acordo constitutivo ele é um quadro normativo onde os estados procuram buscar os seus interesses e vender mais dentro daquelas regras bom então há um fórum de países que vão deliberar sobre como vamos distribuir o fluxo de comércio no mundo para beneficiar países mais pobres países mais livres o que há na OMC é acordos normas específicas que consideram alguns privilégios algumas exceções aos países menos avançados de supressão pelos direitos mas são exceções ilegais normativas que estão na lei como se beneficiar do sistema geral de preferências tarifárias já aqui são países pobres então não há uma decisão coletiva sobre isso tampouco podemos dizer que há uma preocupação dos estados em negociar essas regras também base democrática o caso da OMC foi pensado no departamento de estado americano dos projetos eleitários do conjunto internacional então você tem países que internalizar as regras da OMC como o Moçambique e que não tem tudo cheio então há uma série de terminologias do direito da OMC que simplesmente não tem nenhuma coragem na realidade que é verdade o país tem nem dinheiro para conceder subsídio então a regulamentação sobre subsídio público se quer se aplica então de fato é um problema gravíssimo a falta democrática eu não diria que democracia eu diria que é um que ele está dentro dessa discussão mas sobretudo legitimidade que talvez decorra disso de uma abertura para a participação do país o que há é que na medida em que alguns estados começam a querer participar mais do sistema como o Brasil como a Índia como a África do Sul os outros países que não tem as condições que o Brasil tem por exemplo é de certo modo podem se ver representados em alguns temas pelo Brasil mas em alguns temas você trata de representação do tipo você me representa então o que você exerir para mim está bom entendeu? são cálculos de interesse em relação a esse assunto eu vou acompanhar esse grupo já em relação ao outro assunto não estou com vocês estou com atendimento também então é uma dinâmica extremamente variável mas aí não sei se voltando à questão dos atores você falou das empresas transnacionais que passam a jogar o jogo no sistema internacional com muita força em muitos países o representante da época ou na margem ao sol é recebido entre aspas como de tomada o papel de bebê ou os representantes de algumas empresas americanas porque isso significa o que? investimento dinheiro entrando a força, a influência é realmente grande se a gente parar para pensar a vinda da Copa do Mundo aqui para o Brasil ela implica uma série de compromissos do Estado brasileiro e que é um debate que eu penso aqui como por exemplo o compromisso do Brasil de ser mais rigoroso no controle do direito autoral e é um debate que está essa discussão da nova lei do direito autoral e para o FIFO estabelece uma série de requisitos para o Brasil receber a Copa do Mundo então você começa como uma FIFA da Copa do Mundo e para poder fazer esse evento atual estabelece revisitos se pode por qualquer forma vocês imaginam outro lado mesmo do Internacional diga lá você queira votar lá como falou assim essa questão de outros atores do século XX principalmente o corpo empresarial multinacional como um dos atores mais importantes eu fico até repensando essa questão de democracia ainda que todos os estados seus governos tivessem uma representatividade igual dentro das Nações Unidas e não existisse talvez o direito de voto mas que fosse por maioria eu fico pensando assim porque ainda que eles votem politicamente nessas políticas sociais igualitariamente eu tenho essa questão das empresas o quanto que elas pesam nisso porque ah então vocês votaram nisso então eu tiro todo meu capital e aí o clima é recessão do seu país fica todo mundo desempregado sua moeda fica mais cara ou fica mais barata e assim aí eu boto meu dinheiro todo lá amanhã e aí essa será que é uma coisa ainda normativa a democracia e ficar pensando a democracia como uma normatividade ela não esconde essa necessidade que eu vejo como urgente de uma reforma no mercado econômico internacional seu nome é? André André se coloca a questão central quer dizer que evidencia a força desse novo ator que são as empresas né transnacionais quer dizer de fato elas tem algumas delas né tem esse tipo de poder de influenciar decisões em ordem internacionais né então até que ponto as decisões ou o voto de alguns estados refletem isso é um problema tudo mais complexo né os interesses da missão e ainda mais se for discutir o que significa interesse nacional qual é o interesse né aonde se deduz isso onde é tal tem que pôr a caixinha a gaveta que ele quis como interesse nacional e esses empresários né esses médio empresários eles têm adquirido cada vez mais uma força muito grande de jogar o jogo internacional não à toa estão presentes em fóruns convidados né que não é um órgão internacional é um fórum mas eles estão lá são consultados né porque o que não se joga mais o jogo sem saber o que eles têm a dizer e mais até que ponto o jogo é jogado por eles né se vocês assistirem o documentário o trabalho interno o ensaio jovem virtual toda essa crise financeira norte-americana vocês vão ver como é tendo-lhe essa linha dos interesses corporativos né inseridos mas no próprio estado e como usam o estado para atender os seus interesses isso cada vez mais então o orçamento de muitas dessas empresas ultrapassam é muito o PIB de muitos países é um concorrente para o estado não à toa o estado né os estados mais desenvolvidos criam regras de direitos da concorrência né quando vê uma empresa crescendo demais ela divide e aí uma interpretação possível é justamente isso o estado não quer que uma empresa seja mais poderosa né que ele então as regras de concorrência né quando começa a ter fusões aqui nos fomos monopólio o estado fica de ouro ali né se você quiser crescer demais eu não perder minha força né vai mandar em mim né aí vem as regras e um pacto de vidro e dos empresas não pode haver essa fusão não pode né claro que você pode ah uma série de controle fiz aqui um associativo dentro desse nível de discussão que nós estamos tendo e refletindo os benefícios que isso pode trazer para o consumidor não tem que impedir alguma forma e tal mas é a disputa pelo poder e aí nesse caso o poder econômico que é típico mesmo do sistema capitalista é a busca da concentração se você deixar a empresa não vai acumulando 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 ela não tem né não vai ter nenhuma preocupação porque eu da natureza der o lucro não vai ter nenhuma preocupação dizer não preocupar por aqui porque se eu crescer mais que isso eu vou né mandar o lucro né então isso não é legal isso não é legal ter uma consciência né isso não vai ocorrer por isso se torna um ator importante um ator não desprezível né e cada vez mais volte cada vez mais volte sim pois ainda antes das das empresas ontem a gente escutava que os países que tem a capacidade de decisão dentro da organização de nações unidas são aqueles que aportam capital então quer dizer que os países pobres que não aportam capital não tem decisão dentro da organização então isso seria uma uma forma de legitimar a diferença partindo da base econômica a capacidade econômica dos estados fazem com que econômica ibérica e fazem com que eles tenham ação internacional predominante no sistema internacional o fato é que antes era esse cenário hoje você tem este e mais outro que são as empresas cujos interesses e vínculos com alguns desses estados são enormes né e que aqui sim você não tem controle democrático né você não tem decisões que estão tomando como estão tomando estão negociando dentro de uma lógica iniciativa privada de livre concorrência agora veja é antes da gente avançar ainda sobre a questão dos atores é isso não significa que o jogo está poder mais perdido eu particularmente é sou né tenho a pretensão né de fazer um contraponto né ao um contraponto né eu não sou muito favorável a linha estreita do remorom de dizer que sou parte do sistema que tem poder militar que é o BBF então eu ainda acredito que quem tem poder de se comunicar joga o jogo também e esse é um ponto importante né que permeia a percepção dessa minha intervenção né então o poder de se comunicar no sistema de falar com o sistema falar dele falar com os outros e ser ouvido ser uma voz ouvida ele é importante e talvez a prova dessa tese eu poderia dizer ser um exemplo do Brasil nós não temos bomba tônica né nós não temos um arsenal militar que seja significativo né a respeito de temos capacidade de produzir né é armamento militar de fabricar navios de clareira etc e potencialmente e crescemos urânio a 20% né e temos essa tecnologia essa tecnologia possível ter é mas isso não nos faz um país que seja ouvido porque temos força militar pode ser ouvido é verdade que as economias emergentes elas estão tendo um papel importante para ajudar a minorar os efeitos da crise econômica dos países envolvidos e com certeza estamos sendo ouvidos por isso também né mas não somente essa lógica econômica resume a ação desses estados né quer dizer na minha opinião ainda a a decisão do Brasil e da Turquia de tentar negociar um acordo impulsivo sobre o penebuático dos Estados Unidos com o Irã foi uma velha estratégia não vou dizer que foi pensada desse jeito mas acabou por ser uma boa estratégia de comunicação no sentido que gerou um grande impacto positivo mas criou-se um constrangimento né pretensão do Brasil de ir lá aquele território que em princípio não é dele no sentido assim de tabuleiro de negociações ativas né abertou bacia e foi lá e foi negociado né se fosse um país desimportante isso não teria gerado problema que gerou os comentários que gerou né e também o Irã não ia contar com o Brasil né não ia chamar o presidente de um país sem expressão pra fazer um acordo né então tem toda uma questão aí muito sofisticada eu acho a capacidade de comunicação né que o Brasil joga muito com isso para inclusive tentar aceder ao conceito de segurança não né não usa o argumento de ser um contexto cultural que não é tá então é um outro tipo de estratégia de participação mas voltando a a sem deixar de sair do tema da comunicação esses atores passam a ser importantes mas são os únicos que surgem aí no final do século XX na segunda metade no começo aqui eu falei de um deles as organizações não governamentais então veja que era o panorama do século XVIII que passa a ser o panorama do século XX os estados sem número de organismos internacionais as empresas multinacionais cada vez mais fortes a sociedade civil organizada por meio de organismos não governamentais ainda que a gente possa discutir que algumas ONGs elas estão ali para defender outros interesses etc mas as ONGs passam a ter uma ação interessante no sistema internacional elas querem ter voz elas querem participar apresentam relatórios apresentam estudos algumas delas são muito fortes e as ONGs não 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 é é aqueles aquelas comunidades de indivíduos que né confrontam o estado os terroristas né vamos qualificar usar esse nome aí né os terroristas então são indivíduos não estão representando estados não estão representando empresas não estão representando um grupo político religioso que seja um conjunto de ideias você não consegue definir bem isso né que ameaçam estados então vejam vejam só a transição né eu falei de estados criaram as organizações internacionais se tornaram um fórum os organizações internacionais criatura do criador se tornaram um fórum para esses atores esses indivíduos os empresários as ONGs né e no século 21 o terrorismo os terroristas enfim essas são também indivíduos que não tem nada a ver em ação dentro de diversas formas institucionais que mexeram com toda uma agenda internacional e além disso cada vez mais eu poderia dizer para falar em indivíduos o papel de algumas celebridades na política internacional são pouquíssimos são pouquíssimos mais Jorge Sorge 1.500 1.500 monopox hã? quem mais? Juliana Jolie uma droga uma droga que vão para os fóruns internacionais são convidados uma visita que eu fiz visita de turismo na sede da ONU em Nova Iorque a guia de turismo da ONU lá ela em determinado momento menciona as contribuições que a ONU recebe os programas de ajuda e que graças a esses ela usou expressão enfim ela vem patrocinadora a ação dessas celebridades e muitos programas se desenvolvem lá com o tempo aí ela na hora fez um fez uma declaração meio que de amor monodox acho que ela presenciou algum momento ele lá na ONU ela ele é ótimo não fala igual dele ele ajuda a ONU acho que é muito curioso então é o indivíduo o indivíduo que mobiliza pessoas para arrecadar fundos para se engajar no projeto a gente esteve aqui no Brasil se reuniu com o Lula não foi isso? para juntar uma parceria da organização dele o AN com uma organização que o Lula já criou não sei para uma ação mais efetiva na África né então são pessoas que passam em virtude do prestígio dos recursos que ela vem da capacidade de mobilização de pessoas de empresas de países atuarem também relacionamento né também um panorama exatamente distinto daquilo que vimos lá atrás então é interessante quando a gente olha a perspectiva que a evolução do mundo cada vez mais ele tem trazido novos atores jogando o tabuleiro né participando da construção de uma realidade internacional e se tornando mais complexo ao mesmo tempo muito mais fascinante para coisas e aí entra uma questão fundamental né preocupado aqui com o horário é que é essa ideia que nós temos de mundo a própria noção de ordem internacional por exemplo por que eu estou falando isso? eu estou aqui evocando aqui as ideias do um red lebo o livro que faz a distinção entre ordem internacional e ordem global a ordem internacional né para se visa buscar três objetivos fundamentais né para toda e qualquer sociedade na verdade para você criar ordem a sociedade para estabelecer uma certa ordem social ela deve buscar três objetivos fundamentais segundo o red lebo quais seriam eles? se alguns de vocês já viram chegaram a ler o primeiro deles é a proteção da vida o segundo deles a proteção da propriedade e o terceiro o cumprimento dos acordos o cumprimento dos acordos é o terceiro então veja para o povo não há possibilidade de uma sociedade ordenada se não se alcançar esses três objetivos elementares seja ela seja a sociedade a sociedade o estado o grupo de uma comunidade então proteção a vida é essencial para haver uma sociedade nós temos que ter o mínimo de segurança que ao sairmos daqui né vamos para os nossos destinos com segurança imagina vocês para vir para o para esse encontro fosse uma aventura de minibot a cada dia toda manhã todos nós nos acordaríamos nos acordaríamos para os nossos pais nos pediríamos né espero Deus a noite vocês se fizeram a vida os escolaríticos do pocado a mesma coisa e o segundo objetivo elementar na sociedade que é a proteção da propriedade privada, quer dizer, nós todos temos que ter privada, não, desculpa, o rebeu não fala proteção da propriedade, independentemente de estarmos num contexto capitalista e comunista mesmo, num sistema em que o Estado é o dono da propriedade a pessoa tem que ter, acho que essa expressão mais correta do rebeu, a estabilidade da posse né, então é preciso que você também ao sair da sua casa e vir pra cá e ao voltar você congelar a sua casa e encontre a sua casa pra você né, ou seus parentes lá, né, então não vai ser aquela coisa do tipo ó, você deixou, eu tomei né, você chega na sua casa ou outra família tá morando lá, não, você saiu né, eu entrei fiquei, agora amanhã a gente vê que a gente muda o espaço aqui, não dá né, tem que ter alguma estabilidade da posse, nesse sentido da propriedade e o terceiro deles, que os acordos sejam cumpridos né, então nós temos que ter um nível de segurança e todos os dias nós fazemos inúmeros acordos fazemos acordos não só com o Estado né, mas acordos com os colegas com os suminários, né, com os namorados namoradas, empresas né, estamos fazendo acordos tá todo o que é isso é, e esperamos que eles sejam cumpridos vocês esperam que ao final destes encontros aqui recebam certificado, etc imagine vocês, ao final a galera chegasse e me dissesse pessoal, é o seguinte, ó, foi brincadeira foi uma pegadinha né, e é só pra ver se vocês estavam dispostos né, ouviu algumas bobagens e tal não dá, né então vender alguma, usar o custo de ser cumprido isso é essencial pra uma não poder vendar a sociedade quando a gente usa esse raciocínio do retributo no contexto de uma sociedade internacional a gente já deduz aí uma série de princípios que moldam o sistema internacional o sistema dos Estados proteção à vida vamos então fazer uma extensão uma analogia proteção da vida do Estado princípio da integridade territorial o Estado tem preocupação que isso da idade não seja atingido não seja atacado não seja invadido o princípio da não intervenção a vida do Estado tá muito relacionada o quê? a ter um território que ele possa descer sobre a liga não sei se vocês acompanharam recentemente acho que as ilhas malditas né, tá com um problema seríssimo que é o seguinte com a elevação do nível do mar numa projeção de 50 e poucos anos eu não sei, não me recordo o tempo não vai mais existir o mar vai invadir então o governo está procurando território né, a tese que projetou o país todo ser transportado para um navio seria muito curioso né mas estão querendo comprar um território né, na Austrália estão fazendo estudos aí para ver caso a população não há não tem como não vai ser Atlântida então o país aparece com território e tem um pouco a ver também com a identidade do país nós nos acostumamos a ver o Brasil com aquela forma que ele tem né se metade dele desaparece eu acho um pouco estranho né se for tomado por outro país enfim então tem uma questão da existência do Estado né ele teve o seu território ele exerce sua soberania ali então o princípio da identidade territorial da não intervenção né da não gênese externa como exemplo né que eles coincidem também como a estabilidade da posse o princípio da ordem da segurança dos povos de alguma medida né a gente poderia também fazer o princípio da soberania né então são princípios que decorrem daí e o da usado do primeiro dos acordos o famoso pacto da sua separação né o princípio dos acordos devem ser cumpridos bem como o princípio da boa fé então para se ter uma sociedade internacional esses objetivos tem que ser alcançados e eles são protegidos por meio do direito internacional e das instituições internacionais então essa ordem que está aí desde esse ponto de vista é uma ordem internacional e quando eu falo ordem internacional estou me referindo a que? a uma ordem dos Estados há uma ordem que seja a imagem de semelhança dos Estados que propicie a execução dos objetivos dos Estados portanto olhar o mundo e interpretar o mundo por meio do direito internacional por exemplo é olhar o mundo e interpretar o mundo através dos olhos dos Estados é se apropriar e utilizar os conceitos que os Estados criaram para pensar o mundo então como é que a gente pode olhar diferente ou diferentemente o mundo é possível fazermos isso olhando por meio dos olhos dos Estados essa é uma pergunta importante porque as debilidades os fracassos os impasses do sistema internacional foram criados por esta ordem internacional será que buscarmos as soluções para esta ordem internacional por meio dos esquemas de pensamento vigentes instituídos pelos Estados isso vai nos permitir encontrar algumas soluções inovadoras diferentes ao lado da ideia de ordem internacional o René de Bo situa a noção de ordem global que é uma ordem instituída pelo conjunto da humanidade dos indivíduos então a ordem global é a ordem dos indivíduos é o conjunto da humanidade é diferente da ordem internacional nesse sentido o René de Bo quando ele fala em sociedade transnacional sociedade internacional que é dos Estados e a sociedade transnacional que é do conjunto da humanidade o René de Bo fala da ordem internacional que decorre dessa sociedade internacional contando dos Estados que tem instituições próprias que tem o seu direito direito internacional e de outro lado a ordem global que é a ordem instituída pelo conjunto dos indivíduos que também tem o seu direito quer um exemplo? a lex precatória o direito criar os padrões normativos criados pelos comerciantes internacionais que criam também os seus tribunais a vitragem para não ficar vencendo os tribunais dos Estados então criam suas regras criam seus tribunais criam uma dinâmica própria ainda que ela dialogue com a do Estado tanto que as decisões dos tribunais da vitragem são tipos executivos que podem ser executados no Estado utilizando a estrutura de polícia do Estado mas quem incidiu foi o tribunal neutral de expertos do comércio internacional com referência nas normas que eles próprios os players do comércio internacional pegaram um direito global que modela uma certa ordem global ao lado da ordem internacional os indivíduos os indivíduos atuando aí não com os olhos somente com os olhos os mapas conceituais e de pensamento do Estado mas com os conceitos os códigos de linguagem as ferramentas os instrumentos deles eles devidos assumindo determinados os papéis essa percepção ela muda um pouco o nosso modo até de pensar as estruturas que estão aí e como elas repercutem ao domínio então veja nós falamos dos atores de algumas instituições como os aluninos internacionais como o próprio direito do comércio internacional o ex-mercatório tribunal federal que é uma outra lógica que não existia lá atrás até para só um parêntese é bem parêntese porque os parênteses em conta a gente tinha isso mas eu não vou explorar isso aí porque eu não tenho competência porque agora adoraria e acho que é uma chave importante é só um parêntese e no meio disso tudo esse é o meu parêntese da coisa eu volto à sociedade a religião volta toda como um campo importante para se entender um pouco as relações internacionais estava lá atrás de que aparentemente teria se perdido com a idade moderna nunca saiu de cena na verdade mas volta com muita força e passa por um papel importante não à toa o Paracan em seu livro recente como regular o mundo ele fala que estamos vivendo um novo renascimento e que o contexto do renascimento que marca a transição da idade moderna é no contexto que você tinha diversos atores jogando o jogo e um grande fluxo de técnicas esse plano então ele faz um paralelo adaptado ao nosso contexto nós estamos na mesma situação o nosso novo renascimento novos atores surgiram com fluxo de comunicação muito intenso e a onda de novo daíba é surgida e aí caminhando um pouco para o final e abrir um pouco para as questões eu vou avançar no meu horário aqui que já está com dois três minutinhos eu queria sublinhar uma iniciativa importante no âmbito da ONU que talvez seja um embrião de uma possibilidade de ação da humanidade de participação da humanidade é um embrião que é o fórum de governança da internet esse fórum foi criado pelo secretariado e secretaria geral para discutir as regulações da internet vejam todas as regras de propriedade de domínio regras de domínio elas são criadas por um órgão chamado AQ que não é um órgão estatal nem vinculado a nenhum organismo internacional então a internet ela não está sob controle dos estados embora os estados quisessem a sociedade civil vamos usar essa expressão percebendo que há um movimento nesse sentido talvez um controle da internet por parte dos estados isso poderia ser um grande problema porque poderia quebrar uma série de regras que fazem parte da existência da lógica da própria internet participam ativamente desse fórum de governança da internet onde esses atores da sociedade civil ONGs etc sentam-se lado a lado com os representantes de estados isso já é uma primeira novidade então geralmente você tem nas reuniões da ONU os estados com a plaquinha e os ONGs os observadores enfim atrás no fórum governança da internet eles participam conjuntamente lado a lado estados ONGs empresas lado a lado para a discussão respeito dos temas relacionados à regulação da internet mas as reuniões elas são transmitidas ao vivo com possibilidade de intervenção concreta para que eles estiverem assistindo e acompanhando a reunião então eles criam vários hubs em vários lugares do mundo aqui no Brasil por exemplo você tem um grupo que organiza vários grupos que organizam isso na América do Sul já começam a ser ampliado e no momento da reunião eles acompanham onde estão ao vivo em câmera as palavras intervenções pedem para falar escutem opina e isso é um fator esse grau de abertura não existia essa possibilidade não havia e pela primeira vez há essa possibilidade real por exemplo se fosse um interesse com vocês um grupo que está interessado no tema funda um hub aqui quando tiver o próximo fórum do Governo das Internet vai ser no Kenia não precisa ir até o Kenia faz o cadastro conta aqui a estrutura o computador nada de mais o computador funciona etc participa da reunião pede para falar e vem às vezes até com contribuições se eu só passar para ele aqui depois eu não sei como é que foi mas foi para esse fórum é possível se essa maneira de essa conducação de uma internet não poderia ser uma possibilidade de suprir essa dificuldade que os países desenvolvidos têm sem dúvida não só isso sobre as dificuldades dos países envolvidos como uma forma talvez até de recuperação da legitimidade perdida da ONU onde você teria participação dos indivíduos de uma maneira muito mais intensa ou pelo menos claro não sei o que é que isso vai cobrir o conjunto da humanidade mas é uma possibilidade que não existia então eu digo isso porque eu acompanho que tem um grupo que atua que tem uma participação ativa nisso lá na Fundação Jardim do Magno no Centro de Tecnologia e Sociedade eu posso até depois dar um contato com a pessoa a Marília Marcial tem a Joana Varol elas participam ativamente em boas reuniões e às vezes participam na distância como sociedade civil apresentando algumas origens esse é um fato interessante então eu ao chegar nisso aqui por muito tempo não dá muito para explorar mas vocês começam a perceber que os instrumentos estão quer dizer o impacto da comunicação desde a origem das organizações internacionais da emergência desses novos atores e cada vez mais a possibilidade de participação do indivíduo como sociedade civil às vezes isoladamente porque é uma celebridade mas também essa possibilidade de atuarmos participarmos das reuniões e essa talvez seja a grande porta de saída da ONU para a sua tribo e destididade se abrir mais para o conjunto da humanidade para que elas possam participar e acompanhar as reuniões para que elas não sejam apenas reuniões fechadas do governo cujos interesses nem sempre coincidem com os interesses da população então os recursos que temos de comunicação disponíveis e essa é um exemplo claro do que já acontece que tem um impacto imenso porque essa comunidade essa sociedade civil que atua no âmbito desse fórum ela não só se publica mas ela faz relatório distribui twitter faz tudo o que está acontecendo e chama a atenção das autoridades o que está acontecendo é uma espécie de controle pode ser uma via não só de participação mas efetiva da gente incorporar essa direção internacional na nossa vida dentro do nosso campo de visão não só não está só naquela visão como visibilidade a gente passa a ver acontecer as reuniões da obra nós estamos presenciando a intercadistância mas está lá o interessante é que eles também assistem tem as telas que vem lá nas reuniões os grupos que estão em vários países então também nos veem e a gente consegue portanto a enxergar como uma metáfora a enxergar é essa dimensão da nossa vida que muitas vezes ficou parecendo como uma ideia como uma dimensão que não que nos escapa que não faz parte da nossa vida e isso seria um convite bastante promissor de uma participação mais ativa todo e qualquer indivíduo desde que os assuntos me interessem também bom gente eu gostaria de ficar por aqui eu ia falar até de outros temas mas talvez até vocês terem outra oportunidade para discutir a reforma do conselho da Cidade Geral mas são temas que se relacionam muito à lógica do Estado ainda da Cidade Geral tem essa preocupação de maior destididade perante a população dos países mas ainda assim no meio fica pela lógica da lógica dos novos Estados e dos Estados mas de todos os lados eu acho que a conversa que nós desenvolvemos aqui particularmente acho que nos deu uma série de questões que podem ser objeto de futuras reflexões de vocês até como contratar esses temas fico à discussão de vocês para qualquer questão gostaria de agradecer a paciência e o interesse de vocês pelo tempo muito obrigado e o interesse e o interesse de vocês